Oi, pessoal. Então, nesse último vídeo da série de aulas sobre organização das memórias caches, a gente vai falar um pouquinho sobre as interações que a cache tem com o resto do hardware, né, especificamente o processador, e com o software que está rodando ali naquele computador, né. Então, vamos lá. Então, vamos primeiro falar sobre interações da cache com as CPUs avançadas. É simplesmente uma pincelada, a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, né, mas a gente já comentou nas aulas passadas que algumas CPUs chamadas de fora de ordem, né, execução fora de ordem, out of order, né, aqueles, são esses três O's aqui, né, out of order, elas são capazes de executar instruções quando ocorre um cache miss. O que elas fazem? Ó, ok, essa instrução deu miss, então vou pegar outra instrução aqui da lista e vou continuar rodando, né, enquanto esse miss aí, a requisição de memória não for satisfeita. Stores, por exemplo, ficam pendentes e armazenados em uma unidade de load store ali, temporariamente. Instruções com dependências, elas acabam ficando aguardando ali, né, no lugar ali dentro do processador. A gente não viu com detalhes isso, né, mas o livro traz um pouco da explicação no capítulo 4, sobre como isso funciona, e as instruções independentes simplesmente continuam a execução, né. Então, processadores fora de ordem, mesmo que haja um miss, eles conseguem até um certo ponto, né, continuar executando outras coisas enquanto aquele miss não é satisfeito, né. Então, outra coisa é que o efeito dos misses depende do fluxo dos dados do programa. É difícil fazer uma análise geral, olha, ah, esse programa, esse processador, é muito complicado, né. Porque a gente tem várias, tem diversas variáveis envolvidas, você tem a capacidade de cada processador que é diferente, mesmo processadores que são da mesma ISA, do mesmo fabricante, às vezes você tem uma versão diferente, né. Então, por exemplo, a gente tem o i7 de sétima para oitava geração, os dois são i7, os dois são a arquitetura Core da Intel, os dois são x86, a ISA, mas um às vezes trata uma coisa um pouquinho diferente do outro, né. Então, é bem difícil fazer isso de uma maneira analítica. E é por isso que as pessoas normalmente, quando querem avaliar o desempenho de qualquer coisa, acabam recorrendo às simulações, né. Porque aí sim a gente consegue ter uma ideia um pouco mais próxima da realidade, tá. Esse é, inclusive, o assunto do nosso segundo EP, né, cujo enunciado vai ter um vídeo descrevendo também no nosso canal, tá. Falando agora um pouquinho sobre interações com o software, né. Então, o número de cache misses, eles dependem, eles têm uma relação muito direta com o padrão de acesso à memória. Dependendo do padrão de acesso da memória de o que um programa está fazendo, a gente pode ter mais ou menos cache misses. E isso varia com o programa, varia com o algoritmo que está sendo executado, depende das otimizações que o compilador fez no seu código para executar. Então, isso é algo que, de novo, a gente acaba tendo que recorrer à simulação, né, porque é bem complicado, né. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, o QuickSort versus o RadixSort. Aqui, a gente tem, nesse primeiro gráfico aqui, a gente tem número de instruções executadas por item, né. Então, se eu tenho um vetor com N posições, para cada um desses vetores, quantas instruções eu executei para ordenar, né. Então, o QuickSort, ele começa ali com por volta de, pouco menos de 200 instruções por elemento, e o RadixSort começa ali com quase 1.200. Conforme a gente aumenta o número de itens, né, tem algumas instruções que provavelmente são feitas independente do tamanho do vetor, né. Então, conforme a gente aumenta o tamanho do vetor, essas instruções iniciais do RadixSort acabam tendo, sendo amortizadas, né, no custo das demais. Então, o número de instruções por item acaba caindo abaixo do QuickSort, que era de se esperar, né, o RadixSort, se você for fazer a análise dele, a sintótica, ele tem uma complexidade de pior caso melhor do que a do QuickSort, né. Ok. E agora, se a gente olhar o número de clock cycles, né, ou o número de ciclos do processador para cada item. Novamente, o RadixSort começa lá em cima, ele começa a cair, né, começa a ter uma amortização, mas ele não bate o QuickSort. O QuickSort ainda gasta menos ciclos de clock do que o RadixSort para executar. Como assim, né, o que que está acontecendo? Como é que pode, né, o RadixSort, a partir de 64 mil itens, rodar menos instruções e, ao mesmo tempo, gastar mais ciclos, né. Parece algo contraditório, né, você gasta menos instruções, você roda menos instruções, mas você usa mais ciclos? O que que está acontecendo? O que está acontecendo é que o comportamento da cache está fazendo a diferença no tempo de execução, né. Então, aqui nesse terceiro gráfico, a gente consegue ver, então, aqui a gente tem, novamente, no eixo horizontal, o número de itens a serem coordenados e, aqui no eixo vertical, o número de cache misses. Então, o RadixSort começa lá em cima, com o número de cache misses bem alto, até cai, mas depois ele começa a subir bastante, né. O que que está acontecendo aqui? Apesar do RadixSort, ele ter um número de ciclos utilizados maior, ele gasta menos instruções, mas o número de ciclos é maior justamente porque a gente está mantendo muito mais misses de execução, né. O RadixSort tem um comportamento de acesso à memória que não é tão bem comportado quanto o QuickSort. O QuickSort é capaz de usar a memória cache de uma maneira mais inteligente, mais eficiente, né. Esses gráficos aqui, eles são um tanto antigos, são baseados na versão tradicional do RadixSort, né, e hoje já existem implementações do RadixSort que são muito mais bem comportados com relação à cache. Eles alteram a ordem que eles fazem as execuções das instruções, as instruções das operações que o princípio coloca em ordem, para que os elementos que estão na cache sejam reaproveitados, né. O que leva em conta é a hierarquia de memória, né. Então, esses gráficos são interessantes porque na época que eles foram publicados, foi uma novidade, né. E hoje, todo mundo que trabalha com computação de alto desempenho sabe que a gente precisa ficar atento às caches para conseguir um ótimo desempenho, né. Uma das maneiras de resolver esses desempenhos é a otimização de software via blocagem, né. Blocagem vem de blocos, né, de a gente dividir as tarefas que a gente precisa trabalhar em blocos. O nome em inglês de blocagem é cache blocking, né. E o objetivo disso é que a gente aproveite melhor a memória cache, né. Uma vez que o dado foi mandado para a memória cache, a gente aproveita ao máximo o que está ali dentro antes de fazer um outro acesso à memória, né. Então, vamos dar um exemplo com código de verdade aqui, que faz uma blocagem para aumentar o desempenho da execução do nosso programa, né. Esse programa que a gente vai usar aqui é um DGEM, né. DGEM, para quem não lembra, a gente falou sobre isso no início das aulas. Double Precision General Matrix Multiplication. Então, multiplicação de matrizes de precisão dupla. Multiplicação geral de matrizes de precisão dupla, tá. Então, basicamente, é a multiplicação de matrizes que a gente está fazendo, né. E está aqui o código tradicionalíssimo de multiplicação de matrizes. Tem o for de fora aqui do i, não está mostrado aqui, né. Mas, basicamente, a gente vai calcular o produto, né, de... Mostrar aqui na figura fica mais fácil. A gente vai pegar essa linha, né, multiplicar por essa coluna e colocar nessa posição. Pegar essa mesma linha, multiplicar pela segunda coluna e colocar nessa posição. E por aí vai, né. Primeira linha, terceira coluna, terceira posição. Primeira linha, quarta coluna, quarta posição. E por aí vai, né. Só que, como que as... Como que as arrays, elas são definidas na memória? Como é que elas são guardadas na memória? Se você lembrar, né, uma matriz, ela nada mais é que um vetorzão, né. Um vetorzão bem grande. Então, aqui a gente tem a linha 1, seguida da linha 2, seguida da linha 3, seguida da linha 4. E por aí vai, né. Então, nessa situação que a gente tem aqui, agora, vamos supor que essa matriz fosse grande o suficiente para que elas não coubessem na cache, né. Cabe na cache, né. A gente poderia ter... Aqui nesse ponto ele está multiplicando, né, esta linha, né, por essas colunas, né. Então, coisas mais... Células mais escuras indicam acesso mais recente. E células mais clarinhas, acesso um pouco mais antigo. E brancas que ainda não foram acessadas, tá. Então, eu estou multiplicando esta linha por essas colunas aqui, né. Então, eu estou preenchendo essa última parte aqui dessa matriz. Note o seguinte, né. Essa matriz aqui, a matriz que a gente está multiplicando, na memória, as linhas de cache, elas vão estar parecidas com alguma coisa assim, né. A gente vai ter a primeira linha de cache, por exemplo, vindo daqui até aqui, por exemplo. Cabe quatro itens, por exemplo. A segunda linha de cache, ela começa aqui. E depois ela recomeça aqui, vem até aqui com quatro elementos. Aí a outra linha de cache, ela vem e pega tudo isso aqui, né. Aí a próxima linha de cache, ela trabalha aqui. E por aí vai, né. Por aí vai. Então, olha só o que está acontecendo quando a gente está fazendo a multiplicação desse jeito. Essa linha aqui, a gente está usando, se a nossa cache cabe quatro elementos desse, né. Então, a gente está usando aqui uma linha aqui e um pedacinho de uma segunda linha. Duas linhas de cache. Só que, a cada vez que eu faço uma multiplicação aqui, desta linha por uma coluna aqui, o que está acontecendo é, ó, eu uso duas linhas de cache aqui e uso uma. Duas, três, quatro, cinco, seis linhas de cache aqui. A hora que eu passo para a próxima linha aqui, né, igual está aqui, nesse cinza escuro, né, eu estou usando duas linhas de cache. Só que aí, de novo, eu vou usar, para a primeira coluna, seis linhas de cache. Só que a hora que eu chegar aqui no final, a hora que eu virar aqui no começo, aquela linha de cache que eu já estava usando, né, ela estava aqui, né, daí a outra ela vem até aqui, a outra ela começa aqui, vem até aqui, aí a outra vem até aqui, né. Então, dependendo do tamanho da nossa memória cache, quando eu acabar de multiplicar essa primeira coluna por essa linha, né, essa linha por essa primeira coluna, esta linha de cache aqui já vai ter sido jogada fora da cache. Eu vou ter que carregá-la de novo, né. Então, eu carrego para a primeira passagem, carreguei. A hora que eu chego aqui, eu estou jogando fora as duas primeiras, por exemplo, se couber só quatro, vamos dizer que cabe só quatro. Então, cabe essa, essa, essa e essa. A hora que eu chegar no quatro, eu tenho que jogar fora esse cara aqui para colocar esse cara aqui. A hora que eu chegar no cinco, eu tenho que jogar fora esse cara aqui para colocar esse cara aqui. A hora que eu der a volta para calcular a multiplicação pela segunda coluna agora, eu vou ter que carregar essa linha de novo. Então, eu vou ter que jogar fora a três para colocar essa linha. E aí, por aí vai, né. Então, para cada coluna que eu estou multiplicando, eu estou jogando fora a minha memória cache. Isso não é legal, né, eu não estou aproveitando. Como é que eu posso alterar esse código para que a gente consiga reaproveitar, né, usar para tudo o que a gente precisa, uma linha e só depois a gente joga ela fora. Então, a gente vai fazer uma divisão da nossa matriz em blocos. Por isso, a gente chama de versão blocada, né, blocagem de cache, né, porque a gente está trabalhando em blocos de cache. Então, imaginando aqui que a gente, que caibam três elementos aqui, né, o nosso bloco sai de três, a gente vai fazer a multiplicação deste bloco por este bloco. Acabou? Aí, então, agora a gente faz a multiplicação deste outro bloco por este bloco de novo. A gente reaproveita. Acabou? Então, a gente usa a multiplicação deste bloco por esta parte de baixo, né. Por que a gente consegue fazer isso com multiplicação de matrizes? Porque a gente está simplesmente acumulando um valor numa posição da matriz, né. Então, a posição C e J da matriz, ela simplesmente está acumulando uma série de somas. Se a gente alterar a ordem que a gente faz a soma, se a gente não fizer a soma assim, né, esta linha vezes esta coluna inteira, esta linha vezes esta coluna inteira, para ir acumulando aqui nossa matriz C, e se a gente fizer esta soma de uma maneira um pouco mais inteligente, então, este pedaço da linha para esta posição desta coluna, esta posição desta linha para esta posição desta coluna, né, e ir preenchendo, e aí depois a gente vai andando e preenchendo aqui várias vezes, a gente tem um aproveitamento melhor. E está aqui o código que faz isso, né. O algoritmo aqui que faz a multiplicação é exatamente o mesmo, não muda nada. A única diferença é esse SI, que indica, SI, esse SJ, né, ou SK, que indica onde na matriz eu vou começar a multiplicação, né. E um algoritmo de multiplicação aqui, das matrizes, o nosso DGEM aqui, é igual a gente tinha antes, três laços alinhados que fazem a multiplicação de um bloco, né. Então, pensa assim, é como se ao invés de eu estiver tratando, de estar tratando, né, cada uma das células da minha matriz como um valor independente, estou tratando cada um desses blocos que eu defini de maneira independente. É isso que eu estou fazendo, né. Então, eu agrupo todas as células da matriz em blocos maiores para reaproveitar a memória, né. E isso tem resultados bem interessantes, né. Então, por exemplo, olha só, essa aqui é a primeira versão usando matrizes de tamanho 32x32, 160x60, 400 e 900, né, sem a otimização de blocagem. E esta aqui é a versão com otimização de blocagem, é a versão blocada da multiplicação. A gente sai aqui de uma taxa de 1.7 gigaflops, né, gigafloat operations per seco, né. Então, a gente está 1.7 bilhões de instruções de ponto flutuante por segundo. E conforme a gente aumenta o tamanho da matriz, isso cai para 0.8. Por que que cai? Por que que cai conforme a gente aumenta o tamanho da matriz? Isso cai porque a gente está aumentando a matriz, então a gente não está conseguindo mais manter a matriz dentro da cache, né. A gente está tendo aquele problema de ter que jogar fora linhas e carregar linhas, né. Já a versão blocada, ela aproveita o máximo que está dentro da matriz antes, antes, antes dentro da cache, né, o máximo da matriz que está dentro da cache, antes de jogar fora. Então, a gente consegue manter a eficiência aqui, né, a gente só cai de 1.7 para 1.5, porque a gente tem um aproveitamento muito mais eficiente da nossa cache. Note o seguinte, né, a gente está fazendo multiplicação de matrizes e o algoritmo é exatamente o mesmo, não mudou nada. O número de operações de ponto flutuante, que a gente precisa fazer no total, é o mesmo. O número de escritas e leituras da memória que a gente precisa fazer é o mesmo. Onde que está a diferença? A diferença está no número de falhas de cache, né. Por organizar os acessos à memória de uma maneira mais estruturada, uma maneira blocada, né, que a gente aproveita cada um dos blocos de cache, a gente garante o aproveitamento e consegue manter aqui o desempenho de uma maneira bem mais adequada, né, aos nossos propósitos. Tá legal? Bom, se vocês tiverem mais interesse, né, como é que eu faço versões blocadas de algoritmos, como é que eu faço para melhorar o desempenho, como é que eu levo em consideração tudo isso, eu achei muito interessante esse negócio de blocagem e algoritmos que aproveitam a cache, né. A nossa disciplina de programação paralela, ela trata de todos esses assuntos com muito mais detalhes do que eu tratei aqui, né. Então, por exemplo, isso que eu falei para vocês de blocagem aqui, eu falei para vocês em cinco minutos, né. Na disciplina de programação paralela, a gente vai gastar três ou quatro aulas para falar sobre isso com exatamente cuidado e com todo o detalhe que isso merece, né. Essa é uma das técnicas mais usadas quando a gente está trabalhando em computação de alto desempenho. Tá legal? Então, nesse vídeo é isso e até o próximo.